Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Na aulinha de hoje, eu tô voltando aqui pra gente tá finalizando o nosso tapete que a gente começou na videoaula anterior. A primeira parte já tá disponível, tá? No canal, as medidas dessa peça, os fios que eu utilizei. Tá na primeira parte, vou tá deixando o link da primeira parte no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição. Vocês vão lá, confeccione, depois volte aqui pra gente terminar essa peça. Então, é isso. Vamos lá pro nosso passo a passo. Agora, eu vou vir com o meu fio da Coriton, na cor arco-íris, e eu vou iniciar e vocês vão repetir. Eu vou vir nesse primeiro grupinho aqui, ó, vou inserir, vou fazer um nozinho aqui, e é só um contorninho, pessoal. Onde eu tenho um ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Onde eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos pra gente ficar com uma carreirinha de ponto alto, ó. Duas correntes para meu primeiro ponto, vou vir aqui, ó, sobre cada ponto alto que eu tenho do bloquinho, vou trabalhar um ponto alto. Aqui, pra pular para o próximo grupinho, eu tenho duas correntes, então, eu trabalho dois pontos altos. Novamente, tem um grupinho, a gente tem quatro pontos com esse ponto cruzado aqui, ó. Trabalho um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, e um ponto alto no quarto ponto, que é o ponto cruzado. No espacinho aqui, eu tenho duas correntes, vou fazer dois pontos altos. Aqui, eu tô fazendo aqui essa parte da lateral do outro lado, eu nem vou fazer porque é a mesma coisa. Cheguei no bloquinho, trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto do bloquinho. No espaço de duas correntes, trabalho dois pontos altos. E assim, pessoal, vocês vão contornar toda a nossa lateral até chegar no último bloquinho aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, aqui, ó, sobre cada ponto alto, eu fiz um ponto, o bloquinho tem quatro pontos, e aqui, um espaço de duas correntes, fiz dois pontos altos. Na outra lateral, vocês vão repetir isso. Voltei só pra iniciar a parte oval, porque os dois lados, vocês vão fazer isso daqui, ó. Aqui, eu ainda tenho duas correntes, trabalho dois pontos altos. Cheguei no bloquinho, faço um ponto alto sobre cada ponto do meu bloquinho. A diferença da lateral e a parte oval é porque aqui eu tenho uma correntinha, então, eu faço só um ponto mesmo, ó. E já pulo para o próximo bloquinho. Um ponto alto sobre cada ponto do bloco. Pra pular para o próximo bloquinho, eu tenho uma corrente, então, eu faço um ponto alto. E essa vai ser a sequência dessa carreira, pessoal. Aonde você fez aqui com espaço de duas correntes, vocês fazem dois pontos altos. Aonde tem uma corrente, vocês fazem um ponto alto. E sempre sobre os bloquinhos, ponto sobre ponto. Vocês vão contornar toda a parte oval. Lembrando que só tem uma correntinha aqui, um bloco e o outro, é um ponto alto que faz aqui. Depois, quando vocês chegarem aqui, ó, onde tem duas correntinhas, que já é a lateral, vocês começam a fazer dois pontos altos na correntinha. Porque a gente tem duas correntes. Faz todo o contorno aqui, ó. Quando chegar aqui, onde tem uma correntinha, faz novamente um ponto alto. E vão contornando até chegar aqui, pessoal. É bem simples. Só é ponto alto sobre ponto alto do bloquinho. Aonde eu tenho duas correntes, eu faço dois pontos. Aonde eu tenho uma corrente, eu faço um ponto. E assim, vocês vão vir até aqui o finalzinho, eu volto com a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aquela sequência em toda a minha peça. Cheguei aqui, ó. Tinha duas correntes, fiz os dois pontos e vou vir aqui. Pular a primeira vez na segunda corrente. Finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei o fio. A minha base sobrou quatro pontos altos. Eu vou fazer duas adaptações na lateral e duas na parte oval. Se os de vocês sobrou mais, é só vocês olharem como eu vou fazer aqui e seguir no mesmo exemplo. Eu vou vir aqui onde eu cortei o fio. Vou introduzir aqui. Vou fazer um nozinho, ó. No meu fio na cor rosa BB. Vou puxar. Vou subir aqui, ó. Duas correntes para um ponto alto. E vou subir aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto até eu ficar com um total de onze pontos altos, contando com essa correntinha aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze pontos. Prontinho, pessoal. Fiz os onze pontos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular três pontos e venho no meu quarto. E, novamente, eu vou iniciar os meus onze pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. E onze pontos altos. Trabalhei aqui os onze pontos. Eu faço quatro correntes. Sim, babadá, façam três. Vou pular três pontos e venho no meu quarto ponto. E, novamente, eu vou iniciar a sequência de onze pontos altos. Cada um em um ponto de base. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze pontos. Vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntes. Pular três pontos de base. No meu quarto, eu vou iniciar, novamente, o bloco de onze pontos. E, com essa sequência, eu vou fazer em todo o meu tapete. Se chegar aqui pra fechar e precisar de adaptação, eu venho e faço a adaptação antes com vocês, tá certo? Caminha assim, ó, bloco de onze pontos, pulando três pontos de base, separado por quatro correntes, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fui fazendo, ó, onze pontos altos, separado por quatro correntes, pulando três pontos entre um grupinho e o outro. Voltei aqui, porque na minha base faltou três pontos altos, eu vou adaptar aqui, ó. Fiz quatro correntes, vou pular um, dois, três, e eu no meu quarto ponto. Trabalho um ponto, no próximo é o segundo, no próximo é o terceiro, no próximo é o quarto. Junto com o quinto, eu vou fazer dois pontos juntos, ó, pra gente adaptar. Fico com seis pontos. Sete, oito, nove, dez, e onze pontos. Aqui, ó, já fiz uma adaptação, dois pontos juntos. Se o de vocês precisar fazer mais, podem fazer. Vou trabalhar quatro correntes, pular três pontos e vou no quarto. E vou caminhando até chegar ao quinto ponto, ó. Dois, três, quatro, cinco, no quinto, perdão, no quinto eu volto e faço o sexto junto com ele, pessoal, ó. No próximo, meu ponto alto de número sete, no próximo, meu ponto alto de número oito, nove, dez, e onze. Vai ficar três grupinhos assim, ó, com dois pontos altos juntos no mesmo intervalo. Quatro correntes, pulo um, dois, três, e vou no quarto. Um, dois, três, quatro, e no quinto, ó, eu faço dois pontos altos no mesmo intervalo. Já fico com seis pontos. No próximo, meu ponto alto de número sete, oito, nove, dez, e onze. Aqui, ó, eu fiz esses três grupinhos, sempre no quinto ponto faço dois pontos juntos pra sobrar os três pontos altos que tem que sobrar aqui. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes e vou finalizar aqui, ó. Pular a primeira, venho na segunda corrente de baixo pra cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, não tem mais adaptação, eu só vou iniciar e vocês vão fazer aí por toda a extensão. Venho aqui para o próximo ponto com um ponto baixíssimo e vou para o próximo também. Vou pular dois pontos no início e dois no final. Vou subir duas correntes, venho no próximo, faço o meu segundo ponto, no próximo, meu terceiro, no próximo, o quarto, no próximo, o quinto, no próximo, o sexto, e no meu próximo aqui, ó, o meu sétimo ponto alto. Ficando assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos. Vou trabalhar duas correntes. Fiz aqui duas correntes, se o de vocês embabadar, façam uma. Vou vir dentro desse espaço e vou trabalhar um Vzinho, que é um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes e dentro do Vzinho, um ponto alto. Se repuxar, façam cinco pontos dentro do V. Vou fazer duas correntes, vou pular dois pontos e venho no terceiro. Aqui eu vou caminhar, fazendo ponto sobre ponto, até eu ficar com um total de sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis e sete. Eu pulo dois pontos altos no início e dois no final. Vou trabalhar duas correntes e vou vir aqui, ó, faço o Vzinho, que é um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto no mesmo intervalo, formando o V. Trabalho duas correntes e vou repetir isso daqui, ó. Pulo dois pontos e venho no terceiro. Vou caminhar, fazendo ponto sobre ponto, até eu ficar com os sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis e sete. Faço duas correntes, venho nesse intervalo, trabalho um V, que é um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto no mesmo intervalo. Duas correntes, pulo dois pontos e já vou iniciar aqui, ó, o meu grupinho com sete pontos. E essa vai ser a repetição de toda a carreirinha, vocês vão fazer aí, eu vou fazer aqui a minha e já volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, toda aquela repetição. Se o de vocês embabadar, faça com uma corrente aqui. Cheguei aqui, ó, fiz duas correntes, vou vir aqui pular a primeira vez na segunda e finalizo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo e vamos no próximo com um ponto baixíssimo. Vou pular dois pontos no início e dois pontos no final. Vou subir aqui duas correntes e vou fazer no próximo o meu segundo ponto e no próximo o meu terceiro. Agora, aqui onde eu tinha sete, vou ficar com três pontos. Aqui eu vou trabalhar duas correntes e vou vir aqui dentro desse Vzinho e aqui, pessoal, vou fazer um total de dez pontos altos aqui dentro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Trabalhei aqui o total de dez pontos altos. Aqui eu vou fazer o meu com duas correntes, ó, vou pular dois pontos e vou no terceiro. E aqui eu vou iniciar o primeiro ponto, no próximo o meu segundo e no próximo o meu terceiro ponto. Pulei aqui dois pontos no início e dois no final. Duas correntes, venho dentro do meu Vzinho e novamente dez pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos. Duas correntes e vou vir aqui, ó. Pulo dois pontos e venho no terceiro. Trabalho um ponto, no próximo o meu segundo e no próximo o meu terceiro ponto. Duas correntes e venho aqui, ó, novamente dentro do V e aqui, novamente, dez pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Duas correntes, pulo dois pontos e no próximo, ó, um ponto alto. No próximo o meu segundo, no próximo o meu terceiro. Duas correntes e já vou seguir com essa repetição em toda a minha peça. Aqui, pessoal, eu só esqueci de mostrar, ó, onde a gente fez a adaptação, a gente faz, fica com sete pontos também, tá bom, ó, na carreira anterior. E agora, vocês vão caminhar assim, ó, por toda a extensão da nossa peça, tanto na lateral quanto na parte oval, aí eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal, segui aquela sequência em toda a minha peça, ficou perfeito, não repuxou, não embabadou. Cheguei aqui, ó, fiz duas correntes e vou vir aqui, ó, pular primeiro, venho na segunda corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar uma repetição e vocês vão fazer tanto na lateral e na parte oval. Venho aqui, ó, nesse próximo ponto com um ponto baixíssimo. Vou trabalhar uma corrente para um ponto baixo e vou fazer mais, vamos fazer duas. Se vocês acharem que tá muito, façam só uma. Eu vou vir no primeiro ponto alto desses dez pontos, vou fazer um ponto alto. Vamos fazer uma, pessoal, vai ficar muita coisa, ó. Uma corrente que é o meu ponto baixo, vou fazer mais uma. Se repuxar, façam mais outra. Venho aqui, ó, um ponto alto, uma corrente, ponto alto no próximo. Uma correntinha, ponto alto no próximo ponto. Aqui só vai ser um contorno. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto, só que separado de uma correntinha. Eu tinha dez pontos altos na carreira anterior, vou ficar com dez pontos, só que separado por uma corrente, ó. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no último aqui, um ponto alto. Uma corrente, se repuxar, façam duas, tá? Preste atenção nisso. Aqui eu tenho três pontos, eu pulo o primeiro e venho no do meio e faço um ponto baixo, ó. Se de vocês ficou assim, ó, só precisa de uma correntinha mesmo. Faço uma corrente, vou aqui no primeiro ponto dos dez. E vou seguir com aquele contorno, ó, de um ponto alto, separado por uma corrente, sem pular nenhum ponto, ó. Uma corrente, ponto sobre ponto. Deixa eu pegar aqui, que soltou. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. E assim a gente faz o contorno, ó, nos dez pontos sem pular nenhum. A diferença é que é separado por uma corrente. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto alto no último ponto. Ficando assim, ó. Feito isso, eu trabalho uma corrente, venho aqui, pulo o primeiro, venho pro ponto do meio, trabalho um ponto baixo. Uma corrente, vou nos dez pontos, aí vou repetir. Faço um ponto alto no primeiro, uma corrente. Ponto alto no segundo, uma corrente, ó. E vou seguindo assim esse contorninho, com ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Até chegar no último ponto. Uma corrente, ponto no próximo. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, no último ponto alto. Faço uma correntinha e já venho aqui, ó. Pulo o primeiro, venho no segundo ponto, faço um ponto baixo. Uma corrente e já venho no primeiro ponto aqui. Vou repetir essa sequência no meus pontos altos. E assim, vocês vão fazer em toda a extensão da peça, até chegar aqui, aí eu volto. Pra gente fazer um contorninho na nossa peça. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Trabalhei aquela sequência aqui, ó. De ponto alto, separado por uma corrente. Cheguei aqui no finalzinho. Aqui eu já fiz uma correntinha, ó. E vou vir bem no pezinho dessa primeira corrente, ó. Bem em cima dela mesmo. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente e já cortei o fio. Agora, eu vou fazer o último detalhe do meu acabamento nessa cor aqui. Se vocês não quiserem cortar o fio e continuar da mesma cor aqui, ó. Também fica bem bacana. Eu vou vir com a cor, novamente, arco-íris, esse barbante nesclado aqui. E vou inserir aqui, ó. Nesse primeiro espacinho entre um ponto e o outro. E aqui, novamente, eu vou iniciar uma repetição. E vocês vão fazer em todo o tapete. Eu vou fazer uns três motivinhos e vocês vão repetir aí, ó. Vou fazer uma correntinha para um ponto baixo. E vou subir mais uma, duas e três. Vendo a primeira correntinha aqui que eu fiz, faço um ponto baixo formando o primeiro picô. Vendo o próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes para um picô. Pego essa alcinha aqui, ó. Faço um ponto baixo. Fechando outro picô. Vendo o próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. Pego aqui essas duas alças aqui, ó. Faço um ponto baixo. Vou no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Três correntes. Pego aqui essa alcinha, ó. Faço um ponto baixo. Formando outro picô. Vendo o próximo espaço, um ponto baixo. Vai ficar, pessoal, esses picôs aqui, ó. Entre um ponto e o outro. Novamente. Três correntes. Pego aqui essas duas alças, ó. Faço um pontinho baixo. Vou no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Três correntinhas. Pego aqui essas duas alcinhas aqui, ó. Trabalho um pontinho baixo. Vou no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. Pego aqui essas duas alças, faço um pontinho baixo. Vou no próximo espaço, um ponto baixo. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente. Três correntes. Pego aqui essa alcinha, ó. Ponto baixo. E vendo o último espaço, trabalho um ponto baixo. Eu fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picôs aqui, ó. Em cima desse motivo. Agora, pessoal. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar uma, duas, três laçadinhas na minha agulha. Eu vou vir nessa, nessa carreira aqui, ó. No primeiro ponto alto dessa carreira, vou inserir assim. Vou puxar o fio e dou uma leve alongada. Tiro duas laçadas da minha agulha e tiro mais duas. Novamente, tiro mais duas. Deixando só duas, ó. Pego três laçadinhas e vou aqui do outro lado aqui, ó. Nesse ponto alto aqui. Puxo aqui o fio, ó. Insiro assim, ó. Laçando ele. Tiro aqui, ó. Duas laçadas da minha agulha. Tiro mais duas e tiro mais duas. Quando eu tiver três alcinhas, eu fecho aqui, ó. As três de uma só vez. Fechando esses pontos altos juntos assim. Agora, eu venho direto nesse próximo espacinho aqui, ó. Com um ponto baixo. E vou repetir aqui essa sequência, ó. Fica assim, ó. O ponto alto fechado não é... É o ponto alto duplo com três laçadas, ó. E vou iniciar. Três correntes. Pego essa alcinha aqui. Ponto baixo. Formei o primeiro picô. Veio no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. Pego essas duas alças, ó. Um ponto baixo. Formei outro picô. Veio no próximo espaço, um pontinho baixo. Três correntinhas. Pego aqui essa alcinha, ó. Faço um pontinho baixo. Formei outro picô. Veio no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. Pego essa laçadinha. Trabalho um ponto baixo. E assim, ó. Vocês vão trabalhando por toda a extensão aqui, ó. Desse motivo. Pego essa alcinha. Ponto baixo. Vou no próximo espaço. Ponto baixo. Feito isso. Três correntinhas novamente. Pego aqui essas duas alças, ó. Faço um ponto baixo. Venho no próximo espaço, um pontinho baixo. Três correntes. Pego as duas alcinhas do meu ponto baixo. Trabalho um ponto baixo. E vou no último espaço. Trabalho meu ponto baixo. Fiquei aqui, pessoal, com um total de oito pontos baixos novamente. Aí, eu vou fazer esse detalhe aqui, ó. Pego três laçadinhas, ó. Venho aqui, ó. Nos dez pontos. Venho nesse ponto aqui, ó. Laço ele assim. Puxo o fio e dou uma alongadinha. Tiro, ó. A primeira laçada. A segunda. E a terceira. Deixando duas alcinhas na minha agulha. Novamente. Três laçadinhas. E vou aqui, ó. No próximo motivo. Nesse ponto. No primeiro, ó. Naquela carreira de dez pontos. Laço assim. Puxo o fio. Tiro duas laçadas do meu ponto. Tiro duas. E tiro mais duas. Quando eu tiver três. Eu pego uma laçadinha. E passo nos três aqui, ó. De uma vez. Só pra fechar junto. Volto aqui, ó. Novamente. Entre um ponto e o outro. No primeiro espaço. E vou começar. Um ponto baixo. Três correntes para um picô. E vou fazer todo esse contorninho aqui, ó. Façam esse contorno. Eu volto pra fechar novamente aqui com vocês. Prontinho, pessoal. Trabalhei aquela sequência em toda a minha peça. Chegado aqui. Já fechei os dois pontos altos duplo, ó. Com três laçadas fechadas junto. E vem bem no pezinho aqui dessa primeira correntinha aqui. É um ponto baixo. Puxo o fio. Faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. E já cortei o fio. Agora eu vou mostrar o resultado dessa peça pra vocês. Vamos lá ver. Prontinho, pessoal. E por aqui mais um resultado de uma aula. Olha como a minha peça ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu peço a vocês que se gostou dessa peça, se confeccionou e gostou, se inscreva no canal. E se puder, compartilhe, tá? Pra tá me ajudando aqui. Para que eu possa tá trazendo mais e mais conteúdo. Até nossa próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!